Glória a Deus, cobrado seja em nome do Senhor. Essa palavra é muito forte para os nossos corpos hoje. Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje. Hoje é o encontro de homens. Glória a Deus. Temos que ser elegido com o nome. Glória a Deus. Nós somos um... É muito gratificante. Quando nós reunimos assim, homens e mulheres também. Glória a Deus. Para agradecer o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque para nós, irmão. Quanto mais nós estamos na presença do Senhor, glória a Deus. Melhor é para as nossas vidas, glória a Deus. Eu digo dessa forma. E não seja de segunda, quarta, terça. Glória a Deus. Nós precisamos que todos os dias nos enxeram. Glória a Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus. O que nós temos que ser um pouco insato, desanimado, triste. Mas com a palavra do Senhor, nós temos que ter um bom ano. Glória a Deus. Nós temos que ter um bom ano e nos esforçar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos que ter um bom ano e nos esforçando. O Senhor, que Ele nos recompensa. Glória a Deus. E é que eu pensei, eu falo da recompensa. Glória a Deus. É material, não. Porque isso é necessário. Nós precisamos primeiramente o reino do Senhor. Glória a Deus. Para afrontar esse reino. Glória a Deus. É da nossa mente. É nosso buscar. É a nossa intimidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E vamos se alegrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos para o Senhor. Eu vou reconhecer a igreja. Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Vai ficando de pé. Glória a Deus. E o que faz é o que nós saímos juntos. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL